Calorosas saudações mais uma vez a todos quantos se juntam a nós. Neste webinar, desenvolvimento profissional para o combate ao crime organizado transnacional e sobre a resiliência e fluxos financeiros. Eu sou a doutora Catherine Kelly e eu vou madurar este webinar e a toda a comunidade de antigos alunos de vários setores académicos e militares. É com prazer ter todos os senhores e senhoras aqui para este debate. Esta sessão faz parte da série de webinars sobre desenvolvimento profissional para o combate ao crime organizado em África. Começámos em outubro de 2020 e vamos continuar até julho deste ano. Aqueles que já frequentaram estes cursos, bem-vindos novamente. E estes webinars são dedicados a vários antigos alunos, aqueles que têm experiência na área de luta contra o crime organizado e os que são novos. E podem fazer perguntas, responderemos às questões. E aqueles que já têm prática podem compartilhar as suas experiências. Estes webinars são informados pela nossa missão de promover a segurança africana, dar uma plataforma para o diálogo e catalisando soluções estratégicas. Esta missão é orientada pela visão do Centro África para as instituições e para assegurarem a segurança dos seus cidadãos. Então, baseados nesta missão. E aqueles que não estiveram nas partes anteriores dos nossos webinars, a série sobre o desenvolvimento profissional para o combate ao crime organizado transnacional, procura expandir o entendimento sobre o TOC e facilitar diagnósticos estratégicos para o COTE e partilhar dados e informações sobre o crime organizado transnacional em África. E esperamos que vamos gerar vários pontos de vista sobre responsabilização nos Estados africanos. Para mais informações sobre a série de webinars, há vídeos que estão no nosso website, e que essa informação está no Zoom chat. Para o webinar de hoje apresentamos o índice de crime organizado que se chama INECT e que é uma colaboração com o consórcio INECT. Essa ferramenta proporciona várias perspectivas sobre como lutar contra o crime organizado transnacional e analisa os intervenientes no mercado de criminalidade e fala sobre a resiliência a nível nacional. Há vários fatores que são parte do INECT. Há esforços para lutar contra a lavagem de dinheiro, a corrupção, a criminalidade e as atividades comerciais e os fluxos ilícitos transnacionais. E eu espero que no final do webinar terão tido um debate interessante sobre como esses fatores são influências sobre a resiliência. E também identificarmos alguns dos desafios que os Estados africanos enfrentam ao avaliar e lidar com esses vários fatores. Agora vou apresentar as nossas oradoras e elas vão proporcionar a sua experiência e conhecimento. Tenha as biografias no website do webinar e vou falar apenas sobre alguns detalhes biográficos. A senhora Suad Aden Osman é a diretora executiva da Coligação para o Diálogo em África e também ela lidera o secretariado do painel de alto nível sobre fluxos financeiros ilícitos da África sobre a União Africana. E também ela coordenou recentemente a preparação e a adoção para a Assembleia da União Africana para o restabelecimento do Conselho Africano de Negócios. Ela tem duas décadas de experiência dentro do sistema das Nações Unidas. A senhora Pamela Walsh é consultora sénior para minerais de conflitos e críticos e representantes dos Estados Unidos no processo de Kimberley no Gabinete de Assuntos Económicos e Comerciais e do Departamento do Estado dos Estados Unidos. Ao longo da sua carreira concentrou-se em política externa crítica e em assuntos de segurança nacional, incluindo antiterrorismo, prevenção e atrocidades e assistência humanitária. A senhora Kathleen Miles é diretora da Análise Sintoc e também da ACCQ Aliança para Lutar Contra o Crime Online. E ela desenvolveu e deu formação laboral e analistas em África para análise de ligações e redes complexas. Estas são as nossas três oradoras de hoje e agora vou passar os slides. Suad, por favor. Quais são os pontos sobre os fluxos ilícitos internacionais que os criminosos utilizam? E pode falar sobre uns cinco a sete minutos, se possível. Obrigada, Kathleen. Faço notar que é um painel composto por mulheres. A resposta à sua pergunta é sobre os fluxos ilícitos internacionais. Essa situação está mais sofisticada. Em 2010 ainda não tínhamos a sua definição, falávamos mais sobre corrupção. E de acordo com o painel de alto nível, foi definido o fluxo de fluxos ilícitos como as receitas das atividades criminosas ilícitas, incluindo atividades comerciais, tudo o que vai para além das fronteiras, essas atividades. E também enfatizamos o facto de que falamos sobre a fonte e o destino, a origem e o destino. Essencialmente, em que consiste o fluxo financeiro ilícito. A maioria das intervenções do painel de alto nível trouxeram muito significativamente vários aspectos, como a falta de capacidade no que se trata a intervenção das autoridades policiais. E devido à diversidade e ao leque de atividades econômicas e essas transações financeiras, definimos os fluxos ilícitos como o dinheiro que foi ganho, transferido ou utilizado a certo ponto no processo, ilegalmente, por outras palavras, podem até em parte ser legais, mas trata-se de quando atravessam a fronteira. Isso é feito de uma maneira esquiva. e falamos de quantidades enormes de dinheiro, 100 mil milhões por ano nesse volume de negócios. Isso tem um pacto sobre a capacidade do país. O que poderia ter sido feito em termos dos países em desenvolvimento é uma coisa em grande escala. em termos sobre como o painel influencia os intervenientes da justiça e da segurança, precisamente porque isso é facilitado. Temos lacunas, temos alguns setores que não são necessariamente más pessoas, mas facilitam o processo de transações ilícitas em termos de receitas fiscais. As autoridades fiscais e aduaneiras têm um papel importante porque há as companhias multinacionais e há as declarações a serem preenchidas, por exemplo, mesmo que eles detetem que alguma coisa esquisita esteja a acontecer, não utilizam essa informação porque são confrontados por profissionais que estão bem capacitados, bem preparados para refutar e utilizam advogados, contabilistas, banqueiros. Mas é preciso todo um complexo de profissionais de setores para movimentar esses fluxos. Detroit, por exemplo, é um dos núcleos disso e o que acontece com os padrões americanos e o que acontece com as operações multinacionais, quando esses fluxos ultrapassam as fronteiras, há sinais de alarme, mas, como eu disse, o melhor é atuarmos conjuntamente e definirmos uma posição para termos uma compreensão e, quando os resultados são combinados, nós podemos exigir uma restituição. Mas as coisas progrediram em termos das Nações Unidas, é um fenómeno que pretende corrigir aquilo que tem estado a ser errado. e vamos passarmos para uma economia normal e um sistema bancário normal, mas eles parecem estar a usar a arquitetura financeira que facilita estas transações. Então, a ideia é corrigir isso. Há países em que a troca de informações iria facilitar e resolver o problema. Os juízes, em última análise, e os ministérios públicos também devem colaborar nos nossos esforços para assegurar, é uma questão complicada detetar essas transações complicadas mesmo e é difícil ter os pormenores todos, mas eu diria que, a menos que haja coordenação e coerência ao nível nacional, todos os departamentos governamentais e agências governamentais nacionais sabem do que se trata, a menos que isso aconteça, não vão poder coordenar a luta ao nível dos vários ministérios. Na minha opinião, eu gostaria de responder essa pergunta dizendo que precisamos reconhecer e aceitar que nós precisamos de trabalhar com os policiais que estão de um lado e, no outro lado, trabalhar com operações multinacionais com vários países dentro da mesma região sendo assim, nós vamos ter um poder para negociação com esses governos pois assim, poderemos introduzir leis que irão fechar essas lacunas existem estruturas dentro de instituições que podem intervir isso já acontece há 30 anos infelizmente, está impedindo o nosso crescimento o que nós podemos fazer é protestar, é conversar com o governo para continuar com a recuperação de ativos da África existe um período que demora um período de litigações litígios, perdão para recuperar esses ativos ou seja, para qualquer um recuperar qualquer coisa nós precisamos indiciar uma pessoa nós muitas vezes ouvimos falar dos criminosos, mas não ouvimos falar o que aconteceu com o ativo e isso é o que acontece sabemos que existe lavagem de dinheiro por trás de tudo isso muito obrigada, Swat você falou muito bem explicou muito bem um problema que é extremamente complexo sabemos que é um grande desafio trabalhar com tudo isso a segunda pergunta para você que ações atores de segurança da África e da sociedade civil poderiam usar em nível estadual, local para criar instrumentos anticorrupção e esforços para recuperação de ativo obrigada Catherine o que nós fazemos no nosso nível é ter uma posição mais forte quando nós procuramos instrumentos para para protestar o governo nós precisamos criar elos de trabalho conversar com atores que podem ajudar com esses problemas precisamos ter medidas de recomendação que precisam ser feitas em nível regional saber o que pode ser implementado em nível nacional implementação é um problema sério infelizmente nós não conseguimos identificar a eficácia de todas essas recomendações que nós fazemos em nível nacional falar da recuperação de ativos infelizmente muitos são perdidos para jurisdições estrangeiras no setor privado e na comunidade internacional nós precisamos trabalhar de uma maneira para agir contra esse caso eu vejo muito por exemplo quando a sociedade civil ou o parlamento consegue ir atrás de um país e depois passa para outro país porque minérios muitas vezes são encontrados em uma região e o que acontece eles mandam para outros lugares o que acontece é que muitas vezes eles começam a buscar em vários outros governos assim para garantir como lidar com essa questão infelizmente isso é um problema muito frustrante para os cidadãos africanos muitas vezes nos faz lembrar dos dias de colonizações muitos estão vindo apenas para buscar os nossos recursos e no entanto nós temos recursos e o nosso povo vive na miséria temos que admitir que existe corrupção entre os oficiais mas existem três componentes e o mais baixo deles é a corrupção corrupção de oficiais que chega apenas onde 5% 30% são atividades criminais e 65% é o rendimento de atividades comerciais ou seja o nosso continente precisa mudar infelizmente nunca irá existir um sistema perfeito existem leis ou capacidades de instituições que não podem lidar com isso a padronização desses países de onde vem é um problema pois existe uma atitude quando nós queremos lidar com a sociedade civil e precisamos tomar cuidados porque muitas vezes não é produtivo nós temos que correr atrás de investidores não sabemos que tipo de investidores queremos atrair muitos vêm pensando que podem trabalhar com atividades criminosas na minha opinião nós não temos lidado muito bem com a comercialização de produtos derivados do crime o que devemos fazer nos países mais pobres nós não queremos nós achamos que isso tem que ser um problema moral precisamos de criar problemas de capacitação uma estrutura jurídica que tenha capacidade de lidar com isso você tem razão Kelly existem comunidades regionais e daí adiante nós precisamos ir além para poder ver a definição saber o dinheiro que ganhou e como foi transferido e usado nós precisamos seguir o dinheiro e acabamos descobrindo que estão depositados em países do primeiro mundo era um dinheiro que veio da África e isso deveria ser uma solução deveria ser global o terrorismo não tem que estar apenas aqui precisa ser bloqueado nos países de primeiro mundo também sendo assim nós vamos poder descobrir onde está a corrupção se fizéssemos assim seria mais fácil de recuperar estes fundos como eu já disse é uma questão muito ampla e uma questão que envolve no nível de secretariado quase todas as nossas recomendações para implementação é para garantir que nós falamos o mesmo idioma e que nós nos entendemos uns aos outros eu espero ter respondido a sua pergunta Catherine Obrigada Suad Obrigada por explicar quais são os pontos principais como é o fluxo financeiro que está relacionado à corrupção e crimes Eu achei muito interessante as suas palavras muito interessante você falar do elemento de comércio que deveria ser onde deveríamos nos concentrar temos alguns métodos já implementados para lidar com isso mas não é suficiente agradeço Suad falou de muitos atores criminosos atividades criminosas a estrangeiros e o que está na cadeia de fluxo financeiro ilegal também falou parece que é um estilo meio mafioso e atores de conflito isso me faz pensar em algo que eu gostaria da opinião da Pamela Pamela eu vou fazer duas perguntas sobre o seu trabalho sobre o trabalho que você faz na recuperação de minérios da África você poderia explicar para nós como podemos combater o crime organizado transnacional que poderão ter recursos provenientes de atividades de mineração ilegal agradeço a pergunta estou aprendendo muito com os meus colegas esse processo que é um processo de certificação que é fundamental e o principal motivo por existir é prevenir que o fluxo que permite que os diamantes ilegais entrem na cadeia de fornecimento comum no início do ano 2000 até 2003 mais ou menos depois de muitas guerras civil no continente africano que boa parte foi financiada pelo rendimento de venda de diamantes esses grupos armados estavam se financiando com a venda de diamantes depois que a guerra acabou a venda de diamantes começou a trabalhar com governos para encontrar uma maneira de lidar com esse problema e criou em vez uma definição de diamante de conflito que foi criamos uma definição que é um diamante bruto que o seu rendimento é usado para grupos armados se financiaram é uma definição muito específica do que é um diamante ilegal se você é membro desse grupo significa que você certifica que qualquer diamante bruto que você exporta não vem de áreas de conflito ou seja em inglês chamado conflict free precisam de requerimentos institucionais para poder fazer um certificado não é ilegal importar ou exportar um diamante bruto a não ser que seja membro de um desses países mas membro do KB se você não é membro desses países do KB não deveria importar ou exportar diamante bruto diamante é algo pequeno muito portátil fácil de ser transportado por isso que os diamantes em geral foram identificados como ferramentas que facilitam lavagem de dinheiro por quê? porque tem um valor muito alto e é fácil de ser transportado o mecanismo Kimberly para controlar o processo de Kimberly para controlar esse fluxo permite que estados emitam um certificado no entanto como eles emitem esse certificado precisa ser feito a partir de uma padronização dependendo do país o governo pode lidar com diamante como uma commodity diferente alguns estados consideram um recurso crucial para outros é apenas um produto para ser comercializado existe alguns centros de comércio que onde diamante bruto são vendidos e outros pode ser o diamante bruto pode ser parte de um instituto de geologia nós precisamos do governo de supervisionar com atenção nós precisamos capacitar os funcionários da alfândega para saber que existe um certificado e saber ler esse certificado no entanto muitos estados não tem capacidade suficiente de lidar com isso muitos é um nível de comércio muito alto e algo a mais para os funcionários da alfândega terem que lidar muitos estados altamente capacitados é difícil monitorar a importação e exportação de algo como um diamante também gostaria de dizer que diamante bruto a importação e exportação destes independente do que acontece na cadeia de fornecimento dos diamantes a definição diamante de conflito é que existe uma gama de atividades que é difícil de lidar não significa que não existam outros regulamentos implementados outros que ainda cabem ao comércio de diamante bruto e joias mas no entanto não existe uma supervisão fiscal não existe uma organização isso passa através de um processo dos membros concordar que esse será o padrão que vamos usar que é uma maneira de organizações de comércio saber qual seria o método preferencial então não há um mecanismo em si para fiscalizar o outro país com o único país com esse problema é a República Centro-Africana em termos de diamantes de conflito está atualmente a passar por alguma instabilidade no terreno em torno das eleições e os grupos armados e de intervenientes estrangeiros e metade do país pode ser rico em diamantes mas não consegue exportar os diamantes em bruto porque essa situação outra secção do país trabalha com o governo da República Centro-Africana que tenta manter os regulamentos do processo de Kimberly para continuar a ter receitas da exploração de diamantes mas o processo apoia o governo mas há uma porcentagem de diamantes em bruto da República Centro-Africana que ainda são ainda saem do país clandestinamente há a transumância há a rota que vem do chá e de outros pontos que passam pela República Centro-Africana e vão até aos camarões há espaço aéreo não controlado e chegar a um transporte fácil de diamantes então essa é uma mercadoria que é fácil de transportar eu eu fico por aqui mas responderei a perguntas muito obrigada Kathleen por dar o exemplo da República Centro-Africana e sobre alguns dos aspectos da exploração de diamantes da venda de diamantes em bruto clandestina e pelo crime organizado transnacional uma outra pergunta com base no trabalho que está a fazer sobre os minerais em África como é que o setor privado e a sociedade civil podem estar envolvidos juntamente com as autoridades estatais para lutar contra a extração e comércio de minerais ilegais parte do nosso trabalho trata-se de nomenclatura como definir as coisas um mineral de conflito em termos da lei americana é por exemplo ouro que sai da República Democrática do Congo ou dos seus outros nove membros desta organização e muitos desses minerais são utilizados na fabricação de produtos eletrónicos na aeronáutica em vários setores de produção mas aquilo que os Estados Unidos considera como minerais críticos são que de acordo com as necessidades dos Estados Estados Unidos temos Geological Survey que tem uma lista desses minerais e esses minerais são necessários em termos de segurança então a definição de minerais críticos pode ser diferente de país para país o que é mais relevante para esta conversa é o subconjunto de minerais de conflito de áreas de conflito há uma abordagem sobre como os minerais são regidos trata-se de procura da oferta e da procura e eu quero contrastar essa abordagem com o processo de Kimberly na estrutura de Kimberly o governo é responsável por certificar um padrão e uma qualidade de um produto nunca se recria o o KPP isto é o processo de Kimberly hoje em dia porque a evolução da diligência jurídica a devida diligência impõe que as firmas as companhias analisem as suas cadeias de fornecimento de acordo com várias categorias pensem em outra mercadoria por exemplo couro para fabrico de sapatos há toda uma cadeia de produção na produção de calçado que tem que obedecer determinados determinadas regras ou regras de conduta ou considerações ambientais a mesma coisa acontece com os minerais em termos de commodity ou mercadoria para as empresas que fazem parte da Secretizing Exchange Commission dos Estados Unidos que é uma se essas companhias que lidam com esses minerais tentem descobrir se esses minerais vêm de determinada região de conflito se isso acontecer eles devem apresentar um relatório para testar sobre a natureza de conflito de área de conflito dessa mercadoria há todo um aparelho que é utilizado para tornar possível que as empresas compreendam o que se passa a principal ferramenta dos Estados Unidos que os Estados Unidos recomenda e apoia para as empresas chegarem a esse nível é um guia dessa comissão os padrões de acordo com os padrões essa empresa deve investigar a origem dos minerais áreas de conflito a abordagem de due diligence é algo que inclui identificar a cadeia de fornecimento e identificar também as lacunas quando se fala de um mineral de área de conflito em termos dos grupos armados a companhia tem que analisar as coisas do ponto de vista da sua cadeia de produção considerar os certificados do processo de Kimberly a serem emitidos etc Há uma reticência natural das empresas em aplicar uma due diligence com muitas restrições porque há custos envolvidos com isso mas tem havido uma evolução grande e há a vontade das empresas de compreenderem a necessidade disso e recentemente temos o fenómeno da Covid uma empresa que pode ter-se reunido comigo em dezembro de 2019 aprendeu lições importantes quanto às suas operações e à sua cadeia de fornecimento atualmente isso é um exemplo de como as empresas seja qual for a sua motivação estão a tornar-se cada vez mais familiarizadas e mais confortáveis com o conceito de due diligence nas suas práticas comerciais as questões de grande âmbito de que estamos a falar são as receitas a corrupção as receitas do crime corrupção etc são questões fascinantes e válidas eu não faço apologia das coisas a partir da perspectiva dessa perspectiva porque eu sou mais uma consultora uma assessora governamental mas quanto a percepção pública do público a opinião pública também pesa há muito eu não diria munição mas faltando um melhor termo há uma força de mercado os consumidores podem exercer pressão sobre a maneira como as companhias agem em termos de corrupção e fluxos ilícitos isso é uma maneira de vermos a opinião pública ter um pouco mais de peso nessa questão de cadeias de produção muito obrigado Pamela sim foram reflexões importantes sobre a de diligência e o devido processo legal isto é e eu vou voltar agora para voltar para Kathleen para lhe perguntar do seu ponto de vista como analista na Sintoc o que pode dizer sobre estes fatores de fiscalização luta contra a corrupção lavagem de dinheiro podem afetar a resiliência dos países como vê a questão de resiliência no trabalho que faz boa tarde bom dia a todos é uma satisfação estar aqui convosco para responder à sua pergunta eu gosto de contar histórias de narrativas e há alguns anos eu tive o prazer de trabalhar em apoio da USAID e também de agências no Quênia e uma organização sem fins lucrativos para a vida selvagem e há indivíduos que voltaram aos Estados Unidos pela primeira vez com centenas de quilos de mercadorias que foram para os Estados Unidos para corrigir as coisas é preciso fazer muita coisa e também todos os tentáculos que são tocados nesses processos o o o o o o isto é as as autoridades policiais de luta contra a droga nos Estados Unidos interviram e houve comércio de marfim de pangolins tudo o que seja necessário colocar nas caixas esses criminosos colocam nas caixas e fazem chegar essas mercadorias ao seu destino e há indivíduos que fazem a transferência dessas bens dessas mercadorias ilícitas a partir do Kenya utilizam inclusivamente o FedEx e eles fizeram atuaram de forma a corromper vários vários setores no nos seus processos e tivemos que houver a questão de um ponto de vista diversificado e nós agimos de forma a que o Departamento de Estado os extraditasse do país e também os responsabilizasse esse processo ensinou-me que é necessário alinhar todas as entidades coordenar todos do governo dos Estados Unidos até o governo do Quênia as organizações têm fins lucrativos a sociedade civil todos têm que estar a trabalhar unicionamente para termos resultados se não fomos bem-sucedidos eventualmente mas houve o processo de extradição que ajudou e também os acionistas das empresas americanas fizeram ouvir a sua voz não pressionamos tanto posteriormente em termos de atores internacionais que tinham ativos localizados noutros países mas é algo que tem que ser enfrentado e estamos ainda a melhorar as coisas muito obrigada concordo com tudo que você falou achei muito interessante ouvir como que esses diferentes atores se alinharam para lidar com estes problemas Kathleen eu tenho uma pergunta para você eu sei que você faz treinamento e análises técnicas você poderia resumir para mim como esse trabalho e descrever como você vê os seus colegas no setor de segurança da África trabalham como eles lidam com corrupção ou outros fatores ligados ao crime organizado transnacional eu acho que essa análise complexa de Lincoln é um termo sofisticado nós usamos isso para fazer treinamentos eu tive um privilégio de trabalhar com parceiros tanto no parte oeste como leste da África em todos esses casos as redes criminóis eram extremamente complexas e passavam iam muito além do continente africano no entanto eram eles eram muito resilientes eram pessoas extremamente resilientes a capacidade de de se acoplar os diamantes era muito grande no entanto nós olhamos os problemas individualmente para poder pensar o que é importante como estão trabalhando como se conectam sendo assim nós poderíamos mapear a rede e depois perguntar qual seria o meu impacto só porque algo é muito ruim não significa que você não tenha como mudar muitas vezes nós precisamos de várias ações menores que vão além da fronteira para poder fazer um mapeamento e saber quais são os pontos de vista precisamos lidar em Mombasa o que nós percebemos que essa rede controlava essas entradas esses acessos e para ser eficaz nós precisamos encontrar alguma pessoa que possa lidar com ações transnacionais no entanto existem poucos atores que podem fazer isso existem leis que são extraterritoriais nós trabalhamos com diretores de combate a tráfico de vida selvagem e também tivemos que trabalhar com com diferentes jurisdições ao mesmo tempo nós falamos em capacitação treinamentos muitas vezes nós passamos em salas de aula e isso é importante para aprender estrutura de trabalho mas o que eu aprendi no meu trabalho é conversar muito com os analistas em si pois eles é que trazem problemas para nós e aí nós podemos debater e ir adiante muitas vezes isso não pode ser a solução ideal naquele momento pode não ser a solução no próximo país ou naquela rede de trabalho é um processo muito interativo obrigada a sua descrição foi muito boa você você descreveu muito bem o seu trabalho e as suas parcerias com colegas muito obrigada kathleen e gostaria de agradecer as três palestrantes por falar sobre sobre esses assuntos agradeço a audiência eu vi que temos algumas perguntas datilografadas isso é um bom sinal agora nós vamos passar para a porção de perguntas e respostas nós vamos continuar gravando esta reunião o que eu peço para vocês datilografarem as perguntas que poderão ser datilografadas em inglês francês ou português hoje nós temos um membro do nosso centro áfrica que irá aparecer na câmara para fazer a primeira pergunta eu vou ligar a câmera desse nosso colega hoje nós iremos ter o doutor do Senegal que irá fazer a primeira pergunta ele é um especialista em proteção internacional ele lida com situações de crise na África ele é formado pela NDU Universidade Nacional de Defesa em Washington DC ele é um professor e é atualmente um comandante doutor tchau bem-vindo você pode fazer uma pergunta você irá fazer a primeira pergunta hoje obrigada doutora Kelly obrigado por convidar para participar eu aprendi muito hoje e é com muita honra que eu participo deste workshop hoje pela manhã e agradeço aos nossos palestrantes aprendi muito com vocês aqui no Senegal nós estamos muito interessados em aspectos de segurança nós precisamos saber o que está acontecendo na Quênia na parte oeste da África nós todos temos problemas parecidos problemas com fluxo ilícito de no mercado financeiro muitas vezes o problema não é somente com diamantes nós temos partes no Senegal com crimes clandestinos todos os membros da comunidade do leste da África como a costa do Marfim por exemplo nesta região em particular nós precisamos estudar esses problemas de tráfico de seres humanos infelizmente está sendo difícil para nós e é uma área de muita preocupação para nós por isso é uma questão mais regional a União Africana apresenta esse problema como um todo e precisamos fazer um contexto regional os estados membros muitas vezes não falam o mesmo idioma isso é um problema de segurança e nós precisamos observar isso mais a fundo eu gostaria de saber mais sobre a importância dessa abordagem regional eu agradeço as informações que vocês podem passar para mim eu gostaria de saber mais sobre o processo de Kimberly será que isso deveria ser mandatório isso muitas vezes cria obstáculos e no entanto a questão de outros minérios como seria o processo mais uma vez muito obrigado obrigado pelo convite de participar nessa reunião essas perguntas são essenciais para segurança na nossa região eu vou responder essa pergunta eu vou responder em inglês eu sei que nós temos serviço de interpretação para o processo de Kimberly eu acho que questão eu diria que é um bloqueio existe um bloqueio para expandir para outros minérios foi um fórum que nasceu num tempo específico para lidar com uma commodity específica e teve um apoio do segmento muito forte e também a necessidade dos estados para proteger essa commodity no entanto eu diria um monopólio do comércio de diamante bruto ou seja tudo isso todas essas forças combinou de uma maneira que nós pudéssemos caminhar na mesma direção como eu disse nós nunca vamos conseguir recriar o processo de Kimberley porque de uma certa maneira é um processo ineficiente muitas vezes nós não temos capacidade suficiente por isso é muito difícil regulamentar no entanto quando nós falamos do ouro ouro é uma commodity muito lucrativa e muito fácil de ser transportada mais até do que o diamante e a destruição associada a isso é extrema existe uma destruição ambiental muito grande também principalmente quando o mercúrio é usado na extração no entanto é uma commodity que aparece de maneiras diferentes em diferentes apresentações geológicas e regulamentar isso do ponto de vista do governo na minha opinião seria muito mais ineficaz também vale ressaltar que a KP o processo Kimberly existe alguns grupos armados que lidam com isso será que deveríamos envolver a polícia a polícia envolver os mineiros e saber o que os países têm que fazer muitos países têm ouro bruto não existe também um regulamento para a força de trabalho então a necessidade do setor privado para entender de onde esse produto está vindo é muito difícil por isso que nós precisamos mudar no entanto precisamos de regulamentos domésticos e internacionais na cadeia de suprimento porque isso não deveria ser apenas no setor privado também tem que ser feito com supervisão de atores oficiais eu vou encerrar por aqui obrigado pela pergunta eu vou acrescentar uma ou duas perguntas para a Catarina e temos a pergunta do doutor Shaw para Suad qual o tipo de abordagem regional que é necessário a nível das comunidades econômicas regionais eu gostaria que a Suad e a Kathleen como pode ser desenvolvida ou reforçada a resiliência a nível comunitário falou-se das comunidades regionais mas também a nível local essas comunidades gostaria então que a Suad respondesse obrigado Catrina a resposta a questão do doutor Shaw é um fenómeno que se manifesta num país manifesta-se noutro país de uma forma diferente temos a tendência a ver quando falamos da África Oriental que tudo que nós vimos se passa na Tanzânia e forçazamente a mesma coisa se passa no Quênia a mesma coisa acontece na região da CDAO ao nível da União Africana que é um instrumento dos Estados Membros na questão da República Centro Africana podemos contar coisas que aconteceram mas há lições que podemos reter temos que fazer esforços para falar a mesma linguagem em termos das definições quando falamos por exemplo dos fluxos ilícitos isso é uma coisa recente e o conceito de se dizer que há certas coisas que não estão dentro da ilegalidade que são perfeitamente legais e ilícitas mas que são moralmente aceitáveis não podemos impedir alguém que tenha uma mina de ouro a exportar o seu produto não podemos impedir essa exportação a nível nacional e internacional então são aproveitadas as lacunas na lei essa é a ordem de coisas e temos que planificar e aplicar as ONUs fiscais a nível regional para se lutar contra o fenómeno de uma forma mais eficaz em termos do trabalho a fazer a saber como as coisas se passam e para que tenhamos uma forma de ver o fenómeno em termos de para fazer parar esse problema e regulamentar as coisas temos que capacitar as instituições do Estado e isso tem a ver com essa definição quando levamos as coisas ao nível da CDAO ao descermos do nível da União Africana para a da CDAO os países da CDAO e essa comunidade ao lutar contra esses fluxos ilícitos as coisas são facilitadas quando temos recursos porque podem ser utilizados canais estabelecidos com verificação com fiscalização e que as pessoas que os utilizem paguem impostos se não pudermos determinar de que forma as coisas se passam é difícil porque não há nem sequer temos uma pequena porcentagem de coisas que são regulamentadas esses produtos vão para o exterior e quem são esses operadores e os recursos dizem que os recursos vão para os colonos digamos assim e para e isso indica que os países estão abertos a esse comércio internacional e é necessário que haja uma gestão mas como passamos de uma jurisdição para outra em termos de países e nos países africanos eu estou de acordo com a Pamela que diz que isso passa-se em todos os lugares se passa uma coisa na República Centro-Africana também diz respeito ao Tchad as fronteiras são porosas e mais porosas ainda quando se trata de métodos ilícitos agora no que diz respeito ao que resulta desses meios o valor real desses minerais é valorizado no estrangeiro por exemplo no caso da Tanzania vimos 15 containers contentores a sair com essa mercadoria e como é que essa mercadoria saiu e foi atribuído o valor devido ao mineral quando ou então esse valor é atribuído logo na fonte não tem muito valor na origem quando é transformado em ouro aí é que é atribuído o valor o problema da cadeia de valor a cadeia de é muito importante a cadeia de produção como é feito o transporte há também por exemplo quando há uma autoridade aduaneira que permite a passagem dessas mercadorias recebe 100 dólares esse produto vai ou mil dólares e esse produto vai render o que é um milhão de dólares como é que vamos saber até que ponto isso é importante para nós o nosso trabalho ao nível continental temos que olhar para o valor daquilo que é declarado na Bélgica por exemplo com base nos recursos naturais saídos da República Centro-Africana são cifras enormes nós nem podemos dizer se é produto de criminalidade ou corrupção na RDC então há os indivíduos que motivam essas atividades o antigo presidente disse que os fluxos financeiros ilícitos são a versão moderna da colonização a extração de recursos sem o pagamento devido por eles não podemos autoflagelar por isso porque falou-se sobre como os funcionários são pagos e se não determos essas atividades temos que falar também dos mercados externos para onde vão esses fluxos ilícitos onde estão as normas nesses países no caso do processo de Kimberly conseguimos fazer isso com os diamantes mas como a minha colega disse é uma ilusão pensar que o governo pode deter essas atividades podemos expandir isso para outros minerais agora chegamos às atividades diplomáticas e políticas e não temos respostas nesse aspecto e eu paro aqui obrigado e eu se eu pudesse esclarecer alguma coisa estou muito satisfeito com a sua resposta mas do ponto de vista jurídico a África tem instrumentos estou a falar o programa de fronteiras da União Africana que não é suficientemente utilizado na minha opinião os Estados têm interesse em aperfeiçoá-lo na região da África Ocidental a questão da mobilidade a circulação livre de bens e pessoas precisa de reforço porque há questões de segurança que têm prioridade antes de chegarmos a uma economia desenvolvida temos que ter estabilidade muito obrigado pela sua resposta eu estou absolutamente de acordo o grande problema o problema de capacidade em termos de leis e de instrumentos são os mesmos problemas que já temos desde há 60 anos temos que fazer essa implementação muito obrigado temos 5 minutos mais quanto ao número de perguntas estamos ainda bem em termos de tempo agora há uma pergunta em particular que foi dirigida a Kathleen alguém que diz sobre os desafios africanos o caso de acaixa gerou notícias de grande impacto mas temos juízes que não estiveram disponíveis isso o que é que se está a passar com esse caso eu queria passar essa questão para si e a todas as oradoras temos a pergunta de resiliência desenvolvimento ou reforço da resiliência a nível comunitário local e depois vamos ver o que tempo é que temos Kathleen eu sei que ainda há algumas pessoas que foram chamadas no caso de acaixa ao nível de alto do governo esta é uma das coisas que internamente eu não quero dizer a um país quais são as prioridades que eles devem designar não é o meu papel mas quando as pessoas votam ou quando tem que ser tomada uma decisão no quânia houve esse caso da caixa e mais precisa de acontecer eu dedico muito tempo a um fórum da Tanzania esses fóruns têm muito êxito na publicitação desses casos por exemplo se há uma pessoa que consistentemente paga para fins ilícitos e também a confiscação de ativos etc no caso do Quênia eu pessoalmente não sei se isso vai acontecer mas seria bom ver se isso também acho quanto à questão regional é os fluxos ilícitos financeiros no caso a caixa foi muito relevante esses fluxos financeiros ilícitos há autoridades que podem prender alguém na Tanzânia e levá-la para o Quênia porque há esses tratados de extradição esses essas autoridades trabalham em vários países para conseguir apanhar esses criminosos mas não recebem o crédito suficiente que merecem mas há dois irmãos não os irmãos da caixa mas outros irmãos também houve um outro caso eu então destacaria essas unidades essa unidade de luta contra os fluxos ilícitos de capital e temos tido sucesso nisso muito obrigado ótimo algumas questões relacionadas uma delas para o minuto que temos ainda Suad vai responder a essa pergunta creio especificamente sobre tem uma lista firme de sociedades multinacionais e que estão envolvidas nessas atividades têm alguma resposta sobre isso ou se nos pode falar sobre os sete estudos de caso em que têm estado a trabalhar não não temos essa lista com esses dados das multinacionais e essas atividades são coisas que se passam a nível são coisas que têm que ter lugar a nível nacional e as autoridades nacionais têm que lidar com isso estamos a fazer estudos para recomendações para estudar essas lacunas legais e em termos dos dos que performance indicators nós estudamos a realidade e as cifras mas a maneira como isso se passa é que quando um país é rico e tem recursos isto é que é rico em recursos naturais e e há um país com um conflito e há um país com atores importantes ligados à presidência há várias formas sobre as quais isso se passa dependendo do perfil do país em termos do seu perfil político e econômico os casos os casos que nós escolhemos para estudar foram reforçaram aquilo que já conhecíamos e houve países em que olhamos para o aspecto sistémico e não criminal isso por exemplo isto não aconteceria se tivessem isto nas vossas leis então utilizamos bancos de dados para melhorar os mercados públicos esses são os tipos de recomendações que fazemos melhoria no aprovisionamento nos contratos públicos e isso deve ser melhorado já perdemos muito de 2020 temos que ter defensores isso precisa ser feito em nível nacional as pessoas têm medo por isso as pessoas se envolvem muitos têm medo das informações irem além e acabar ter um impacto para eles por isso navegamos essa situação e tudo que nós descobrimos nós passamos para a União Africana isso poderia ser bom para países que estão numa situação parecida com esta e essas são as recomendações que eu tenho para as agências bom nesse tempo de encerrar eu vou agradecer todos agradecer as apresentadoras a Gota o doutor que fez a primeira pergunta eu vou as